Ô Matheus, Matheus DJ, ô Matheus E aí Joe, como sempre né Tamo indo ali na sacerdote Tá me pegando esse bagulho aí, né? Tá, claro Tá ligado, eu tô tomando uma, mas tô com meu parceiro aqui, entendeu? Entendeu ou não entendeu? Ah, ninguém entendi nada Meu novo corte que eu lancei, que eu falei DHD 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 Eu também uso esse bagulho aí Qual o nome? Qual o nome na quebrada? DHD Meu, meu parceirão, Matheus NPC O moleque tá comandando aí na região, entendeu? É muito bom ter um representante Tipo, nessa área musical que representa a quebrada Tipo, moleque comandando mesmo Hoje, Matheus, você tá também nas buraqueiras da porra E é muito orgulho ser amigo do moleque Que leva esse bagulho pra rua, pro baile, entendeu? É quem fala, é quem fala Tamo junto, tamo indo na sacerdote Adquiri o kit do final de semana Vou pegar ela, vou enjoar Vai enjoar, vou enjoar de tanto pano Cê é louco? Falou, cê Hoje essa chola tá Dubai Estadona tão louca Maldadinho na mente Copo de uesquim na boca Hoje essa chola tá Dubai Do jeito que tem que ser É o bicho Tip-hop e o Matheus MPC É o bicho Chama Chegamos aqui Sacerdote jeans Vim fazer as compras Epa Abriu minha telinha, gente É isso, ó É isso, ó É isso, é bacana Essa aqui é lançamento Kevin, o que fez pra tu Pra você se acabar E me cheirou Gostei, hein Dessa de abrigo Eu fudei História de vida de um cara Chama Matheus MPC Ficou com pena da minha mãe Que tem que guardar o nome de todas Acabou? Só tem essa aqui, ó É isso, graças a Deus O parceirinho de casa Cercadote adora E vamos que vamos Agora vai E aí, rapaziada De novo, outro dia Caralho, que baile foda Vai tomar Matheus Matheus DJ Pra botar tarde nessa porra aí, hein Caralho, mano Gosta sim Rapaziada animada Vamos que vamos Chegando lá eu Trago mais imagens Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ela é a responsa Nós assumimos o papel de amante Disse que quer algo interessante O papel de fiel já tá bom É a responsa 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 Toma, toma, sem custar Toma, 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 sem custar Toma, 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 toma cinco tchá Vai, senta, cinco tchá Vai, toma, cinco tchá Vai, senta, 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 cinco tchá Salve rapaziada Mais uma noite aí de tempo concluída, né, graças a Deus E aí, Joe Hoje foi cansativo pra caralho Tô chegando só quatro e vinte da manhã Na hora, né, caralho Olha que lua, olha a lua, Joe Que isso É isso, rapaziada Amanhã tem mais, tamo junto Tchau 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 Tchau